As plantas bioativas, aromáticas, condimentares e medicinais tiveram um destaque especial no espaço da Ematerna Expo Fred 2022 em Frederico Westphalen. Ao longo da semana, oficinas foram realizadas enfocando receitas culinárias e de preparos com a utilização de plantas bioativas. Uma das oficinas foi sobre o preparo de repelente natural de ambientes. Confira! Olá, eu sou a Thais, extensionista rural da Ematerna e hoje nós iremos a primeira a fazer um repelente caseiro de ambientes. Vamos fazer este repelente utilizando a citronela e o cravo da Índia, que são plantas conhecidas por serem repelentes, devido ao seu óleo essencial e que são de fácil acesso para que a gente possa fazer esse preparo lá na nossa casa. Além da citronela e do cravo, nós vamos utilizar o álcool 70% e óleo de amêndoas. Para iniciarmos o preparo do repelente caseiro de ambientes, nós iremos preparar a tintura da citronela e o cravo. Para isso, nós vamos utilizar aproximadamente 20 folhas de citronela, que nós vamos picar estas folhas, adicionar estas folhas em um frasco, vidro, em um recipiente de vidro. Vamos colocar todas estas 20 folhas picadinhas. Iremos adicionar também as 100 gramas de cravo neste recipiente e as 500 ml de álcool 70%. Estamos, então, iniciando o preparo da tintura, que vai ser a base para o nosso repelente. Nós iremos deixar este frasco tampado por aproximadamente 14 dias, em um ambiente escuro, dentro de um armário. E vamos também envolver este frasco com papel escuro, papel pardo, de preferência. E todos os dias iremos agitar este frasco para que esta tintura vá se misturando uniformemente. Após os 14 dias, então, desta tintura, nós iremos retirar o papel pardo e vamos coar este líquido, deixando apenas a parte líquida da nossa tintura, retirando as folhas de citronela e o cravo. Então, ficando desta forma a nossa tintura pronta de citronela e cravo após 14 dias. Após a tintura pronta e coada, nós iremos adicionar o óleo de amêndoas para concluir a nossa receita de repelente caseiro de ambientes. Após adicionar o óleo de amêndoas, nós já podemos utilizar o nosso repelente caseiro de ambientes. Podemos transferir todo este conteúdo líquido do repelente em frascos de borrifadores, para que a gente, no momento que formos utilizar, agitamos devido à adição ao óleo e borrifamos no nosso ambiente. Também, uma dica para utilizarmos o nosso repelente caseiro de ambientes, é utilizarmos em forma de difusor, colocar em ambientes diferentes da nossa casa, para que o aroma auxilie, então, a repelir os insetos de dentro da nossa casa. Aqui, nós utilizamos um frasquinho de vidro, utilizamos varetinhas, as varetinhas são varetinhas de churrasco, e também podemos usar a nossa criatividade e decorar os frascos utilizando como difusores. Esta, então, foi mais uma dica para utilizarmos as plantas medicinais que temos em nossa casa, como o caso da cetronela, uma planta aromática, o cravo da índia que encontramos com facilidade, o óleo de amêndoas também, para elaborarmos uma receita que nos auxilie o bem-estar da nossa família no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto